Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem resenha aqui no canal, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo pra mim e de me falar se você já testou esse produto e se você gostou dele principalmente, né? Hoje eu tô vindo falar com vocês aqui de um produtinho BBB, super baratinho que é a nova base da Ruby Rose, a Natural Look A minha base, eu já vou começar falando o valor que eu paguei, paguei R$14,90 nela na Paris do centro aqui de São Carlos, mas tem em várias lojas, tá? Tem desde o Cris Park, na Sumire, então assim, tem muita loja aqui que vocês vão encontrar você que não é de São Carlos acredito que vai achar bem fácil porque a Ruby Rose tá com stand agora, tá? Não é mais assim, revenda aleatória, tá? Vários vendedores estão colocando stands da Ruby Rose Então assim, você encontra a linha toda quando você encontrar essa base, tá? A linha, né, dessa base promete uma cobertura média mas muito natural, sem sobrecarregar a pele sem ficar aquele efeito fake de muita cobertura Eu fiz um teste antes de vir gravar esse vídeo pra vocês, tá? Eu fiquei mais ou menos umas 12 horas com essa base e foi inacreditável, assim, coisa de 8 horas A base se manteve intacta no meu rosto, durou muito, bonita, sem craquelar A região só assim que eu mexo mais, que é no nariz, que foi aonde ela começou a sair um pouco mais rápido mas mesmo assim ela durou bem digna ali, sabe? Mesmo saindo, não foi aquele aspecto que saiu e ficou aquela mancha de pele mais clara Como eu falei, né, ela custa 15 reais Mas eu acredito que conforme a região você vai poder encontrar essa base até mais cara ou mais barata, vai variar muito da onde você mora A linha tem a... são 4 ou 5 cores Eu devia ter pesquisado, né? Mas eu acredito que são 5 cores Nude, que são pras mais clarinhas Aí são 5 cores beige A minha, pra quem se interessar saber por conta de cor Assim, eu sou NC25 na MAC Eu uso a beige 4 da Ruby Rose, tá? E da base antiga eu usava a beige 3 E aí são mais 5 tons chocolate Que são pra peles negras, tá? Eu dei uma testada lá na loja no dia E eu achei assim que tem tom de base, assim, pra todos os tipos de pele, tá? Talvez fique devendo aí pra um negro muito escuro, assim Aquele tom mais escuro Talvez eles vão ficar devendo Mas no mais eu achei a linha super bem diversificada de cores Por ser uma base com preço um pouco mais em conta Talvez se você não achar a base exatamente do tom da sua pele Rola você tá comprando duas pra fazer misturinha Porque você vai tá gastando aí 30 reais Ou que é uma base do mercado, né? E talvez não tão boa quanto essa O frasco dela é aquele frasco padrão Já da Ruby Rose A única coisa é que eles mudaram a cor Hoje ela vem com esse nude com prata por cima As especificações da base bem certinho aqui na frente E a tampinha de rosca com biquinho dosador Que vocês vão ver no vídeo de aplicação Que ajuda super você tá dando uns pinguinhos de base no rosto E aplicando Como eu já puxei o gancho pra parte de aplicação Eu achei muito boa a espalhabilidade dessa base Eu achei que assim, ela seca rápido Mas no tempo certo Ela nem demora demais ao ponto de começar a sujar cabelo Roupa, as coisas E nem seca muito rápido ao ponto que não dá pra você esfumar E acaba ficando com a pele manchada Então assim, eu achei que ela aplica super bem Tanto de pincel quanto de esponjinha Como vocês estão vendo aí É o meio que eu mais gostei de aplicar Mas não é só essa base É o meio que eu gosto de aplicar todas as bases Se você aplicar com a esponjinha seca Ela vai ter uma cobertura um pouco maior Mas como eu uso a esponjinha úmida Que é o jeito certo de usar pra ela não absorver A maior quantidade da base Ela fica com uma cobertura super natural Ela tem assim, um viço Ela não deixa a sua pele totalmente opaca Como era a antiga base, tá? Mas sem comprometer a duração dela Então assim, ela tem essa cobertura mais natural Que não vai deixar a sua pele Parecendo que você aplicou uma camada de cimento Vai ficar parecendo que você aplicou uma camada de base mesmo Vai ficar bem natural, como já diz o nome dela O amor não vai rolar, amor Sai daí Porque eu não gosto de fazer as coisas com os outros me olhando A hora que eu te chamei Que eu tava com o psicológico arrumado Pra você ficar aí Você não quis ficar aí Arruma a psicológica Não, no meio do caminho não dá, amor É sério, deixa eu terminar de gravar esse Então é no da Bianca, você vem Vai, amor Pra não enrolar Oxi Tá bom Tem que ter a nota, né? Tá bom Nossa, que calor Então assim, ó Vamos dar uma nota pra essa base Eu daria nota 5 mesmo pra essa base Não tem, assim, um ponto pra achar de defeito nela Por enquanto Do tempo que eu venho usando Eu não consegui achar um defeito nela Até quando você soa Tipo, o buço Todo mundo soa muito buço Ela não sai junto a base O suor, né? A transpiração passa E a base fica Não fica manchada, tá? Vou fazer a aplicação aqui de água Pra vocês verem Como essa base é resistente A água também, ó Deixa eu pôr o paninho aqui Olha Molhei bem a minha pele E vocês não veem a base nem Ai, meus frios Vai levantar tudo Vocês não veem nem a base escorrer, nada Pelo contrário Quando você borrifa bastante água Assim, o finalizador de maquiagem Ela fica ainda mais bonita Parece que ajuda ela a sentar na pele Então não tem defeito essa base Ruby Rose, mais uma vez, veio arrasando Com qualidade nos produtos Tô também apaixonada por esse iluminador Mas o iluminador eu venho falar num vídeo separado com vocês Então a base nova da Ruby Rose tá mais do que aprovada Se vocês quiserem ver foto de antes e depois Ver a aplicação dela com mais detalhes Vai lá no meu Instagram Arroba Um beijo Tchau, tchau